Olá, boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa tarde linda, maravilhosa que está fazendo lá fora, ensolada. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhas aqui pra vocês. Não se esquecendo, deixe meu like, se inscreva no canal, vamos tornar essa família grande, uma família que a gente possa ter uma convivência maior do meu dia a dia, do que eu faço do meu dia com vocês. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo pra mim, logo no botãozinho abaixo, clica ali, escreva, escreva, clique em inscreva e ative o sininho das notificações pra vocês receberem meus novos vídeos assim que chegar. Meninas, vim trazer mais uma vez um vídeo, mais um vídeo pra vocês da Shopee, comprinhas da China, Não sei o que está acontecendo, a pandemia continua, mas os pacotinhos estão chegando, bem mais rápido. Lembrando, meninas, tudo que eu estou apresentando aqui pra vocês no vídeo, quando chega aqui em casa, eu já faço a higiene, tudo direitinho, não se preocupa quanto a isso. Tá? Então, eu vim aqui trazer pra vocês cinco pacotinhos que chegaram hoje da Shopee. Ó, e eu vou estar abrindo com vocês e testando tudo aqui por vocês hoje, agora. Vamos lá, então, para o primeiro. Vamos começar pelos menores, né? Vamos começar pelos menores. Todos eles são da Shopee, ó. Vocês conseguem ver. Ó, todos eles são da Shopee. Todos estão com a mesma selinha, ó. E vamos lá. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente chegou agora e não sabe o que está acontecendo. Aqui é meu canal de comprinhas. Aqui eu sempre trago comprinhas da Shopee ou de outras lojinhas da China ou sites confiáveis para vocês, tá? Clica no botão abaixo do vídeo se vocês acharem que gostaram. E se inscreva no canal para ativar as notificações, tá? Meninas, ó, não veio mais nada. Veio só isso aqui que eu estava esperando. Meninas, na verdade, eu sou doente por um pacotinho, né? Então, sempre eu vou dizer para vocês, ah, eu estava muito esperando. Na verdade, eu estou sempre esperando o pacote. Parece a criança, né, abrindo o pacotinho. Isso aqui é um fone. Ah, isso aqui tem um nome. Não é tão... Não é fone que se diz, meninas. Que é de tu fazer gravações, tá? Para vocês que não sabem que estão chegando agora. Eu comecei há pouco tempo aqui no canal. Já tinha outro canal, porém, né? Aconteceu algumas coisinhas aí. E que eu fiz de errado. Violei algumas coisas lá e me excluíram do meu canal. Então, eu criei esse novo canal. E nesse novo canal eu já trouxe outros vídeos. E eu também trouxe um que eu estava fazendo um tour para o meu quarto. Eu estou mostrando, eu mostro no vídeo. Que foi excluído. Sobre uma rotina do meu quarto, assim... Não, não foi rotina. Me desculpa que agora me fugiu a palavra. Que eu estava arrumando o meu quarto aqui para fazer um cenário para vocês. De... Para melhorar os vídeos que eu estava fazendo. Porque estava muito escuro meus vídeos. Então, eu estou comprando as coisas para arrumar a minha penteadeira. Que eu fiz de materiais recicláveis. Tá? Esse vídeo também foi excluído do outro canal. Eu vou ter que refazer um vídeo aqui. Agora só não tem como fazer outra penteadeira, né? Eu vou ter que fazer com a que eu tenho. Daí esse vídeo foi perdido. Mas, enfim... Essas coisas que estão vindo do Shopee, a maioria eu comprei para fazer uma decoração aqui no meu quarto. Para fazer um cenário melhor para vocês. E esse fone aqui é aquele fone anti-ruídos. Que ele tem um microfonezinho, ó. E aí tu bota ele aqui, prende aqui, ó. Na tua brusa. E daí adapta no celular, ó. Tá? Depois eu vou testar para ver se ele está funcionando. Mas, a princípio, é para estar funcionando, né? Eu estava esperando ele bastante, porque aqui eu tenho bastante cachorrinhos. Então, geralmente, quando eu resolvo gravar um vídeo para vocês, eles resolvem começar a coar lá fora. Né? E são animais. Como é que eu vou estar toda hora xingando os bichinhos? Não posso, né? Nem porque eu nem tenho como. Porque eu sou doente para esses cachorros. Vamos para o nosso segundo pacotinho de hoje. Sempre tomando muito cuidado para vocês não abrirem a embalagem e rasgar o produto que vem dentro. Já aconteceu comigo. Não quero que aconteça com vocês. Que é bem desagradável. Além de demorada, aí vocês não sabem que tem no pacote. Aí vai lá e rasga aquilo que vocês estavam esperando um tempão. É chato isso, né, meninas? Ó. Sabe aquela velha história de cuida e descrição? Pois é. Eu não sei se... Dessa vez, eu não sei se fui eu que cometi o erro. Ou foi eles. Porque só vem um pedaço de uma peça, de uma coisa que era para ser uma caneta dessas que tem luz na ponta para tirar esse espelhinho do cílio, da sobrancelha aqui. Porque a minha sobrancelha cresce muito rápido. Então, eu tinha comprado essa caneta para fazer só tirar os reparos, né, da sobrancelha. Só me veio a ponta da caneta, tá? Agora, eu não sei. Eu vou olhar depois lá no meu... Na descrição do produto para ver quem é que cometeu eu. Se foi eu ou foi eles. Se foi eles, eu tenho que pedir o reembolso. Até hoje, eu nunca pedi... Eu nunca recebi nenhum reembolso, tá? Até agora, também, eu pedi alguns reembolsos, mas ainda não fui reembolsada. Porque eles pedem cartão de crédito e eu não tenho cartão de crédito. Tá? Minhas compras, eu faço... Para quem não sabe, eu faço com boleto. Não faço com cartão de crédito. Então, tem mais essa polêmica ainda. Eu vou ter que ver o que eu posso fazer para botar lá uma conta para receber meus reembolsos. Que, por sinal, essas contas que estão chegando estão dando bastante reembolso. Tá? Mas tem bastante coisa que vem que eu gosto, né? Então, não é... É porque a Shopee é um monte de loja, né, meninas? Então, cada loja faz do seu jeito. Nem sempre é o jeito que a gente quer, né? Terceiro pacote, não veio nada. Também, até hoje, eu nunca ganhei brinde de loja nenhuma. Não sei se tem um segredo aí para comprar em alguma loja, mas eu nunca ganhei. É um carregador... Diz aqui que ele carrega mais... É um carregamento rápido. E ele, ele aparecia que ele, quando ligava, ele brilhava na luz, assim, ficava tipo umas correntes andando. Eu vou testar com vocês também, tá, meninas? Ele veio com... Aqui nesse pacotinho. E ele veio com três entradas, ó. Agora, resta saber qual é o meu celular, mas daí depois eu vou testar com vocês, tá, meninas? Não deixa aqui pra mim testar. Ele é USB, tá? Aí tu bota aquela... Aqui, ó, na batatinha do celular. Isso aqui, ó. E conecta aqui, ó. E aí liga na luz. E bota no celular com a entrada que vem ali. Ele é magnético, as entradinhas dele grudam aqui na ponta, ó. Ó. E gruda mesmo, né? Daí eu vou deixar no final do vídeo, ele carregando, mostrando pra vocês como é que é, como é que ele carrega, tá? Vamos para o quarto pacotinho. Aqui que é o quarto. Eu tô com uma tesoura ruim, ela quebrou o cabo, eu dei uma arremendada nela, botei umas fitas durex. E ela tá aqui, né? Vamos lá, ela tem que me aguentar mais por uns dias até eu comprar uma nova. Veio super bem embalado, embora... O que que é isso? Ah. Veio com uma, ó... Um baita de uma enrolaçada de papel, super bem embalado, mas não teria necessidade. Mas que bom que certas lojas têm esse cuidado, né? Mesmo sendo produtos que não têm corre o risco de quebrar. É um... Ai, como é que se diz? É tipo um brilho, assim, pro lábio, pro labial. Hidratante labial. Tá? E... Isso aqui... Eu também tava esperando muito chegar pra me testar. Só que isso aqui eu tenho que... Isso aqui é pra quando a gente tá nos nossos dias, a gente usar de tipo um... Como é que eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei muito bem, meninas, como é que se usa, porque... Até então... Ah... É novidade pra mim. Eu ouvi algumas gurias falando, vim na internet e resolvi comprar. Ele é de... Ó... De silicone. Material super bom. Bem confortável, assim, pra... Pra o que vai ser usado. E ele é um coletor vaginal. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que... Quando a gente tá nos nossos dias, é colocado isso aqui no lugar do absorvente. Pra... E pra... Só um pouquinho. E aí, ele é usado como isso, tá? Parece que fica aqui o ciclo da gente. Depois... Eu não sei. Eu não vou falar pra vocês uma coisa que eu não sei. Eu vou pesquisar melhor. Vou testar ele. E qualquer coisa que vocês quiserem, eu deixo pra vocês aqui. Eu faço um vídeo falando sobre o produto. O que eu achei. Depois que eu testar, né? Lógico. E... No momento, eu não vou poder testar pra vocês. Não vai ser uma coisa de emergência agora. Tá? Tá aqui o nosso quarto pacotinha. E... Aqui vamos testar o... Brilho labial. Ele só é minúsculo. Ó. Ele é bem pequenininho mesmo. E... Não sei. Ah, é assim. Eu tô com um batom, mas ele tá... Ele tá... Ele é sequinho. Mas eu vou ver a pigmentação. Ai, mas ele bem... Ele é bem bom. Ai, cheirinho de tutti-flutti. Bem cheirosinho até. Só não vou colocar, meninas. Porque eu tô de batom. Daí vai... Não vai ter... Eu não vou saber como é que vai ser a reação do produto. Porque eu tô com batom por baixo. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ir lá comprar. Claro que vocês não vão pagar o mesmo preço que eu paguei, né? Porque provavelmente vai tá mais caro, né? Sempre quando a gente faz um vídeo. As coisas que a gente tá mostrando aqui vai tá mais caro lá no site. Vamos abrir o nosso quinto pacotinho. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. O quanto que eu paguei por cada item que tá aqui. Tá? Pra vocês irem lá e se quiserem gostar e comprar. Esse quinto pacote tá meio ruim pra abrir. E a minha tesoura também já não tá apestando. Meio que rasga esse pacote. Eu não tenho muita paciência. Eu tava esperando loucamente por isso aqui. Ai, que susto. Caiu. Caiu uma coisa aí. Não assustei. O nosso quinto pacote é... Olha que coisa mais lindona. Não é exatamente o tamanho que eu imaginava que seria. Mas pelo menos eu acho que as 20 flores estão aqui. Isso aqui, meninas, é mais uma coisa que eu comprei pra fazer cenário aqui pra vocês. Tá? Mas eu comprei verdadeiramente pra botar na minha penteadeira. Porque eu fiz uma penteadeira. Eu falo, falo dessa penteadeira, né? Se vocês quiserem um vídeo onde eu mostrando a penteadeira pra vocês passo a passo de como ficou ela depois de pronta. Já que agora eu não posso mostrar de novo eu fazendo ela. Vocês deixam na descrição do vídeo que eu venho com o vídeo aqui e faço de novo um tour pela minha penteadeira reciclável que eu fiz. Ela ficou lindona. Claro que não ficou um produto chique, da hora, porque eu fiz com materiais recicláveis, né? Mas ela ficou bonita igual. Para o que eu queria, ela ficou bem boa. Ele vem com uma... Eu preferi que tivesse sido com SB, né? Mas não veio. Esse aqui veio com tipo uma caixinha que vai três pilha média, ó. E aí tu liga. Tcharam! Pera aí que eu vou mostrar pra vocês que lindo, olha. São um... É um varal de flores, meninas. E ela vai ficar no lugar daquelas lâmpadas, sabe? Como eu falei. Eu sou... Eu não sou rica, entendeu? E a luz tá muito cara. E aqui onde é que eu moro é tudo emprestado e coisa e tal. Então tem que pagar a luz e a luz tá cara, né? Então ao invés de botar as lâmpadas... Sabe aquelas oito ou nove lâmpadas que ficam no arco da penteadeira? Eu não quis optar por isso por causa que eu iria apagar muita luz. Então eu comprei esse... Essa... Esse varalzinho aqui de flores. Elas são tudo de EVA. Que elas ligam. Olha que coisa mais linda que elas vão ficar. Ó. Elas são de EVA. Muito bonitas as pétalas dela. Parece de verdade. Tão bem amassadinho porque elas vieram tudo junto. Mas depois eu arrumo todas elas no lugar. E nem dá pra arrumar muito. Senão ela vai perder o tom de natural dela, né? Só desamassar pra elas voltarem ao normal. E era isso aí, meninas. Ó que lindona que ela é. Só tem uma regulagem de luz. E... Só fica assim. É LED o que eu comprei. Pra clarear aqui o nosso cenário. Cada vez melhor. Tô arrumando tudo pra fazer um cenário bonito para vocês. Graças a Deus que vocês não me acompanharam no outro canal que eu tinha. Por causa que o outro canal que eu tinha, meu quarto tava muito feio. Eu tive que dar uma reformada aqui. Pintar a parede e tudo. Tô com alguns probleminhas aqui. Com uma goteira aqui no meu quarto. Mas é coisa que o vizinho que tem que arrumar não sou eu. Mas eu tô arrumando meu quarto aqui pra fazer uns vídeos bonitos para vocês. Meninas. Eu no fim eu falei que ia testar no final do vídeo. E acabei testando com... Ai, olha só. De tanto reclamar que eu não ganhava brinde. Hoje eu ganhei brinde. Ó. Aqui, ó. Primeiro brinde de todas essas compras que eu fiz. Eu ganhei uma cartinha. Eu não entendo muito bem aqui porque tá em inglês, espanhol, sei lá. Ou chinês. Mas eu, a princípio, tenho que usar. Ela tá me agradecendo por eu estar comprando na loja deles, com certeza. E vem um chaveirinho, meninas, ó. Eu acho que essa aqui é a árvore da vida. Eu acho que é isso. Não sei se vocês... Aí, ó. Agora sim. Eu ganhei um chaveirinho de brinde deles. Mas já que a gente tamo aqui, né? Vamos testar. Só falta esse aqui. Então eu vou testar com vocês uma vez, né? Ó, grudou. Olha que lindo. Olha que lindão. Ele ligado na luz. Ahn. Deixa eu ver se ele vai carregar meu celular. Ah, eu só tenho... Eu não vou poder botar ele carregar o celular, porque eu tô usando o único celular que eu tenho que tô gravando. Mas eu vou testar com vocês e deixo aqui na descrição pra vocês se funcionou ou não o carregamento. Diz que é um carregamento rápido, além de ficar brilhando assim no... Eu acho que quando é escuro fica melhor. Mas não apaga a luz pra mãe lá um pouquinho. Ó, gente. Deu, pode acender. Que lindão que ele fica no escuro. Pois é, vamos ver só se ele carrega, né? Mas eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Todas as compras que eu fiz hoje. Tudo que eu apresentei aqui pra vocês. E se tiver alguma coisa que veio com defeito, eu digo na descrição. Ó, esse aqui eu testei e não funcionou. Tipo, o carregador. Esse fonezinho que eu tenho que testar fora do... Eu só tenho esse telefone que eu tô gravando pra vocês, né, meninas? Espero que um dia Deus possa me dar a oportunidade de eu ter um telefone novo. Mas no momento eu só tenho esse cartinho aí, né, que eu tô gravando pra vocês. Mas, né, a gente nunca se sabe o dia de amanhã. Quem sabe o dia de amanhã pode ser melhor. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. E agora tá chegando muitas comprinhas do Shopee. E logo, logo terá mais vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Quem quiser, tem maratona de outros vídeos meu no meu canal. De outras comprinhas, de outras coisas do meu dia a dia. Quem não me segue lá no Instagram, bora me seguir lá no Instagram. Arroba daisilvacp. Vou deixar na descrição do vídeo também. Se vocês quiserem me mandar alguma cartinha, algum mimo. Tá lá a minha caixa postal também. Vou deixar na descrição do vídeo. E é isso aí, meninas. Por hoje é só. E até o próximo vídeo.